Salve meu filho, voltei! E pra quem não me conhece, eu sou o Nona, atualmente morando em Portugal. Rapaziada, já deixa o like, se inscreve, comenta bastante rapazes, tamo junto, renões. O vídeo hoje tá muito brabo, vou mostrar pra vocês aqui uma loja que vende jogos de PS4, Xbox. Também rapaziada, que vende celulares baratos, iPhone. Mano, tem tudo na loja, tipo, é uma loja de troca, se você tá vindo do Brasil, quer vender seu celular, você pode chegar lá e vender lá, tá ligado? Também trocar, tipo, eu tenho meu celular aqui, se eu quiser ir lá, dar o meu pra eles comprarem, pegar o outro lá deles e pagar a diferença, também dá rapaziada. Eu quero agradecer vocês muito, mano, tamo aí chegando a quase mil inscritos rapaziada, bora bater logo essa meta aí de mil, que é pra nós começar a ganhar dinheiro aí do YouTube também. E é isso aí rapaziada, tamo com quase 800 inscritos, vocês são muito brabo rapaziada. Estão se inscrevendo, continuem comentando muito, dá ideia de vídeos aí rapaziada, que vocês querem que a gente venha tá fazendo aí pra vocês. A gente vai tá indo lá pro shopping rapaziada, vamos descer lá, falar com carinho lá desse shopping. Aqui no shopping, tem noção do vento que tá, mano, desde ontem. Tá dando um vento, acho que tá dando 150 quilômetros. Sério, rapaziada, o vento tá forte. Ele tá embaçando o áudio todo aí. Mas isso aí rapaziada, vamos entrar lá, ver se o carinho deixa a gente gravar pra você. O pai tá como? Naquele pique. O pai tá naquele pique. Cinelinho, pá, casaquinho, mascarinho, isso aí. É, tamadinho boadinho aqui rapaziada, aí a loja é logo aquelasinho. Essa loja aqui ó, exchange de troca. Tem aqui ó, vitrine Zona B. Bom rapaziada, já chegamos aqui na loja. E rapaziada, tem altas paradas massa aqui, mano. Vou mostrar pra vocês, tem notebook gamer. É, tem celulares, controles, dá uma ligação rapaziada. Vou mostrar escrito pra vocês, logo menos. Olha a base, tem ali ó, vários mouses, gamer, né. Aí o preço, tem lá uma placa de vídeo. NVIDIA GeForce. Vou mostrar aqui mais pra vocês. Olha a base, 555 esse notebook da HP. 1TB, Windows 10, 12GB. Aquele outro ali também. Windows 10. 800 e tal. E mais esse aqui de 550. E mais esse aqui de 1.280. Isso aqui é bravo. Mano, tela de SSD, Windows 10, 32GB. Que é bravo. Também uma perda, ó. Tem controle de PS3. Kinetic, o volante de PS4. Tem um bocado de coisa. Tá passando aqui rapaziada, controle de PS4. 98, 60, do PS5. 65, tá nessa faixa de preço. 60, 30, lá de trás. PS3 também. Rapaziada, esse cara tem até também, ó. PS3, mano. 7. 70 euros no PS3, rapaziada. Olha, esse aqui tá 110, 95, 120. E tem vários PS4 aqui também, rapaziada. Dá um ligo. Olha, 245 PS4, 250. Dependendo dos gigas. Depois vocês pausam e vê. É a 265. Está a 290. Nessa faixa de preço aí, rapaziada. O PS4. Ah, pra quem queria também, o Nintendo Switch. Swift. Que é assim que fala. 275, ó. Tem aqui vários. 3 anos de garantia. Dá um ligo. Mas aqui, vocês vão achar. Olha, tem lá os comandos. Rapaziada, tá bem top aqui, hein. Mas eu não gosto. Tem alguns... Esqueci o nome. Mas eu vou botar aqui. Rapaziada, tem Xbox aqui também, ó. 65, 360. E o... Xbox, acho que é o X, tá 185, eu acho. Olha, rapaziada. Esse aqui, rapaziada, é pra quem quer os celulares baratos. Temos esse aqui, ó. Acho que esse aqui é o iPhone 11. 128GB, tá 545. O iPhone 7, 265. Esse daqui é o 8, tá 305. Isso é quantos gigas? 604GB. O 7 é 128. iPhone X, 64, 360. Só iPhone aqui, apazão. iPhone X, 64, 360. 3080. 350. Esse é o XS. Esse é o XR. 350. E o XS, 385. 256GB. Tá bom, Z1. temos ali um iPhone XS Max 255-430 ali embaixo ele tem uns relógios, fones parados, alguns fones sem fio e capas tem ali o iPhone XR 64-3085, o SE 380, o iPhone SE também 385, o iPhone SE 325, o iPhone 11 555 com a baseada, um iPhone 11 vermelho e um XS Max 510 bom rapaz, mostrei aqui pra vocês uns iPhones, agora eu vou mostrar aqui uns Samsung e tem mais outra vitrine ali que eu vou mostrar também pra vocês, já é? ó rapaziada, isso aqui é Xiaomi Note 8 Pro, 138GB, 185 tem um fone também, olha esse fone aqui que tá barato tem um Galaxy A32 200, nossa mano, 200 e esse aqui é o S10 270 tem mais 10 aqui também, tem mais caro aí o da Samsung, Samsung A52 128GB tá 300 e o Galaxy S10 Plus 128GB tá 340 rapaziada ó rapaziada, esse cara já tem até o Galaxy S21 835 rapaziada então o Galaxy S21 256, 820 ah, Samsung Galaxy Note esse aqui deve ter mais giga, deve ser de 128GB, certeza esse é o A12 150GB, esse é o A12 também, S10 450 ó rapaziada, achei aqui ó, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, 128GB, 2060 tem fone do Xiaomi, descarrega nunca é S21, S228 ou A20, 32GB e o Xiaomi Redmi Note 10 Pro, 128GB e o A12 também, nota, vocês querem rapaziada, também eles tem diversidade de jogos e como eu tinha falado pra vocês se você tiver um jogo no caso, vocês podem vir aqui, trocar e pagar a diferença, entendeu rapaziada? e aí vocês podem escolher o jogo que vocês quiserem, pagar a diferença do que você tem lá, eles vão avaliar né e aí vão pegar o seu e te dar outro e você pagar a diferença ou então, só troca, um pelo outro tá sendo escuro, ó, PS5 já 28 aquele Ghost Elite 38 esse aqui é o Valhalla no PS5 já ó, que amassou os 32.5 olha aí, tem um Far Cry aqui também, que é o Fate 30, PS5 depois eu vou mostrar pra vocês, ele é PS4 olha, tem mais jogos ali tem mais um Vikings Valhalla, né espirula do Zona que é assim isso aqui é o japonês, né 25 olha, rapaz, PS5, Miles Morales 20 euros, mano isso fica meio massa olha aí, ó FIFA muito vento e dois bom, rapaz, eu vou mostrar aqui agora os de PS4, mano eu tenho uns jogos lá em casa e depois eu vou vir aqui trocar também porque eu não trouxe, eu só vim aqui gravar o vídeo que eu não trouxe pra trocar eu também queria comprar dois jogos, mano The Last of Us parte 2 e o Jump Force esses dois que eu queria mas aí depois eu vim aqui e compro mas olha aqui, rapaz, dá só um liga 6 euros, mano isso aqui parece ser bom nunca joguei não parece ser bom já PS4 ó, tem esse outro aqui, ó 5 o Cyberpunk 25 COFFDUCH 35 ó, esse Vanguard aqui deve ser 2 58 isso aqui eu ainda não vou comprar, não, esperar ficar mais barato isso aqui eu tenho, gente só mais, tem uma infinidade de COFFDUCH aqui, rapaz isso aqui é 4, mano olha o preço que tá, o The Last of Us 8, mano jogando aqui também é legal, jogando aqui NBA, tá, dois olha o preço que eu encontrei aqui, ó My Hero Academy deve ser massa 18 esse aqui eu usei demais esse aqui também deve ser massa 18 esse aqui é o Far Cry 4 esse aqui eu usei demais esse aqui deve ser massa Far Cry 3, mal eu vou mostrar pra vocês também de Xbox, ó 5 8 vocês veem o nome, rapaz o vídeo vai ficar enorme Far Cry 5 porque é quase o mesmo preço do uma GTA espécie com a parecida esse Mark aqui também é de massa do Mark já joguei o já joguei o o o demo do Mark ah rapaz esse aqui também é de 10 18 esse aqui também eu vou levar ele depois eu vou vir trazer uns jogos pra trocar e vou pegar ele rapaz rapaziada comenta aí se esse jogo aqui é bom mano eu já joguei eu já joguei o do cara o do navio esse aqui ó esse tá 10 eu já joguei esse mas esse aqui eu não joguei só quem já jogou comenta aí rapaziada ó tem esse aqui ó tá 6 tem o Spider-Man 22 aí rapaziada 18 mano que coisa esse aqui é o brabo é rapaz a vitrine aqui de fora que eu não tinha mostrado acho que eu não sei qual é mas é 120 esse daqui é um Asis 130 vocês veem vocês pausem e veem Xiaomi Pro 510 435 Samsung Galaxy 2 caraca ele vem aqui S21 10 512 também rapaz tem uma decisão que são os bravos tem também aqui em cima aqui ó 460 iPhone XS Apple 13 mini 128 Apple 12 128 815 ó tem mais Nintendo Switch mais 2 e PS4 mano os caras tem PS4 demais rapaziada 500 250 500 giga 250 tudo de 500 giga PS4 e tem mais Xbox 65 rapaz Xbox 360 mais 2 e 205 é isso aí meu filho esse foi o vídeo tô levando aqui meu Jump Force 18 paguei quero agradecer também o supervisor da loja mano o cara foi fácil deixou a gente gravar lá e aí você rapaz já deixou o vídeo já deixa o seu like se inscreve no canal rapaz sempre vai estar tendo um vídeo brabo comenta muito rapaz se vocês gostaram do vídeo mano que eu vou estar trazendo mais pra vocês tá ligado e é isso aí alô moleque doido já deixa o like comenta compartilha e é isso aí galera valeu falou doido o O que é isso?